a ata a ser lida por se tratar da primeira sessão desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidente. Sim, deputado. Tem vossa excelência a palavra. Presidente, considerando que nós estamos retornando aos trabalhos e nós precisaríamos nos organizar do ponto de vista da pauta da comissão e, inclusive, ter tratativas com vossa excelência, eu estou apresentando um requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei 492-2019-787-3851-1224-1355-1234-1235. Então, retirando todos os projetos, por exemplo, para que a gente possa ter, inclusive, este momento aqui com vossa excelência, sem prejuízo das demais matérias e demais fases que compõem a ata da comissão na data de hoje. Este é o nosso requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento de autoria, deputado Sargento Rodrigues, que é retirado de pauta de todos os itens da pauta. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados com a prova, eu permaneço como se encontra. Aprovado. Eu só quero ressaltar que amanhã teremos reunião dessa comissão, reunião extraordinária, às 15 horas e 45 minutos, para deliberar sobre projetos de apoio aos municípios e aos cidadãos atingidos pelas enchentes. O projeto será lido agora no plenário, será votado amanhã às 14... pela manhã na CCJ, à tarde na comissão, parece, de assuntos municipais, e às 14, às 15 e 35, 15 e 15 e 45. Então, já estão todas as senhoras deputadas, senhores deputados, convocados para as sessões extraordinárias. Não havendo nada mais a deliberar... Deputado, o senhor vai incluir todos os itens na pauta também? Não, semana que vem. O 1.355 também, porque parece que ele tem o tempo de passar. Qual que é esse? Incluir ele amanhã 5. Pode. Pode, incluir. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece os presidentes parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas amanhã, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, às 13 horas e 15 minutos, e às 15 horas... 15 horas e 15 minutos, e às 15 horas e 45 minutos, para apreciação das matérias a serem deliberadas hoje em plenário, e também do projeto de lei 1.355, 2019, em primeiro turno. Determine a levatura da atos e encerra os trabalhos. Departes. 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 Obrigado.